Um pastor foi preso em Vila Velha por estupro de adolescente. O pastor de 54 anos, chamado Aleluia, fazia vídeos nas redes sociais criticando inclusive as roupas das mulheres. O crime mesmo aconteceu no Distrito Federal. O pastor Francisco Gonçalves da Cunha, de 54 anos, conhecido como Pastor Aleluia, gravava vários vídeos nas redes sociais com pregações e até comentários sobre as roupas íntimas usadas pelas mulheres. Você acha que essa calcinha é uma calcinha adequada para evangélicas? Que tamanho médio, olha o tamanzinho. Mas quem falava em pecado foi preso acusado de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos. De acordo com a PM, havia um mandado de prisão em aberto contra ele, do Distrito Federal, em Brasília. O pastor Francisco foi preso às duas e meia da tarde desta sexta-feira, quando saía de casa. Segundo os militares do 4º Batalhão, no... Uai, seu app de vídeos curtos.